Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar sobre dois, quem sabe três, assuntos barra novidades importantes do Grêmio nas últimas horas neste começo de semana. Antes, preciso te dizer que esse vídeo é em parceria com a Zappay. Sabe o que é a Zappay? É um aplicativo gratuito que tu pode ter agora no teu celular e ao baixar ele, fazendo a consulta pela placa do teu veículo, tu sabe tudo. Eu acabei de ver que eu tenho mais duas multas na minha conta pela Zappay. E sabe o que eles fazem? Eles parcelam em até 12 vezes no cartão de crédito todo o débito que tu tem. Seja multa, seja IPVA, seja licenciamento, qualquer coisa. Baixa agora e para consultar é grátis, tu não vai pagar absolutamente nada e se precisar pagar, eles parcelam no cartão de crédito em 12 vezes. Usa meu cartão, meu código promocional JBfilho20, tu tem 20% de desconto na hora do pagamento via cartão de crédito. Então, baixa a Zappay, consulta grátis e se tiver que pagar, é para o Detran. Aí ninguém vai escapar disso. É 12 vezes no cartão e o código JBfilho20, te dá 20% de desconto. Gente, olha só. Primeira informação, tá? O Calhão Dornelis descobriu e meteu. O Grêmio, Calhão está hoje na Bandeirantes e trabalhando para o site do Diogo Rossi, que está muito bom, hein? Diogo Rossi, repórter.com.br. É só conferir lá. Ele descobriu que o Gustavo Martins, zagueiro gremista, ele está num processo de renovação tanto quanto travado. Por quê? A diretoria fez uma proposta para a renovação contratual desse jogador, que tem vínculo até 2025, né? Na teoria, o Grêmio está protegido. Mas o salário dele é um dos mais baixos do elenco. Ele recebeu propostas para ir para Portugal. O Braga de Portugal fez uma, duas, três propostas e o Grêmio foi recusando todas. Então, os caras querem dar uma valorização para ele. O problema? Ainda não chegaram a um consenso. Ainda não chegaram nem perto de uma renovação. Mais do que isso, o Grêmio fez uma proposta. Já se sabe que por esses termos que foram colocados, eles não vão acertar a renovação, mas que esperam uma contra-proposta do empresário do jogador. Bom, o Gustavinho e o Jardiel tiveram alguma dificuldade. Lembra que o Renato foi para o microfone e tal, falar aquela coisa toda? Pois é, a gente vai agora esperar qual é a situação a do Gustavo Martins, zagueiro da base, que o presidente Alberto Guerra é apaixonado. O Renato até não parece ser tão apaixonado quanto o presidente, mas o presidente gosta desse jogador e foi ele que mandou recusar todas as propostas porque acha que esse cara pode dar frutos para o Grêmio. E o Grêmio tem 90% do Gustavo Martins. Então é um zagueiro que se aposta bastante, que pode primeiro dar resposta dentro de campo e depois, se for vendido, acabar rendendo uma boa grana para o Grêmio, porque hoje, às vezes, tu chega lá, o clube tem 40%, 50% do jogador. Não é o caso do Gustavo Martins, mas a renovação, por enquanto, está emperrada, está, né, estagnada, e o Grêmio quer melhorar a vida dele. Gente, olha só, Renato Portaluppi disse antes do jogo contra a equipe do... do... caramba, o último jogo na Arena, 2x0, contra o Brasil de Pelotas, o Renato disse que espera ter Soteudo ainda nesse Campeonato Gaúcho. E acredita-se que, numa hipotética final, imagina-se que com o Grenal, o Soteudo poderá estar à disposição porque ele já está começando a voltar. Mas hoje, o Grêmio soltou uma nota em seu site oficial, confirmando que fez uma parceria com uma empresa e conseguiu duas câmeras hiperbáricas. Basicamente, são câmeras de oxigênio que fazem uma melhor, que aceleram a recuperação de jogadores. É isso mesmo. O jogador entra para dentro desse tubo aí, dessa câmera de oxigênio, e eles conseguem melhorar a sua oxigenação bastante, inclusive, e automaticamente também melhoram a possibilidade de recuperação. Eu tenho aqui, inclusive, um depoimento de uma das pessoas que fazem parte da empresa que fez a parceria com o Grêmio e ele disse o seguinte, que esse material, esse equipamento, faz parte de um projeto inovador e eficaz que está sendo adotado pelo mundo esportivo. Tendo em vista resultados que apresentam evolução na saúde e na performance do atleta. Elas funcionam aumentando a pressão atmosférica num ambiente controlado e isto permite que o corpo do atleta absorva muito mais oxigênio do que seria possível num ambiente normal. É um procedimento que acelera a recuperação de lesões musculares e é uma vantagem muito significativa. E há também quem diga que ela acelera a recuperação normal do dia a dia. O cara que está cansado pode ir para lá e o oxigênio melhora. O Neymar já fez esse tratamento quando estava lesionado, o Hulk e o Cristiano Ronaldo também. A gente tem uma oxigenação muito melhor nessas câmeras. E por isso, a gente, eu estou dizendo para o ser humano, há uma melhoria. Eu estava vendo várias pessoas, inclusive eu li matérias que a Cláudia Leite, cantora, ela usa para rejuvenescimento, para melhorar a beleza dela. E outras pessoas também, clínicas estéticas. mas esportivamente é usado para a recuperação de atletas. É um equipamento caro, o Grêmio recebeu dois através da parceria que fez e cada um desses equipamentos custa em média de 100 mil, pelo que eu vi. Aí vai depender da marca, da utilidade e tal, mas nós estamos falando aí de um brinquedinho que custa 100 mil caro, então são 200 mil. O Grêmio fez uma parceria e não está pagando, está recebendo através de permuta e está melhorando o seu departamento médico para acelerar a volta de jogadores. O primeiro a usar foi o Soteuto que o Renato quer ter na final do Galchão. Beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. Tchau!